MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se evita seus amigos, talvez tenha ido a dar Dinheiro não cumpre as palavras de milha Família não toca, família nunca nunca Se evita seus amigos, família nunca Se evita seus amigos, família nunca que ele vai escalar. E você está com o mundo, não vai passar nada E você está entendendo que o Messi parece que ele está melhor todo o tempo É fácil jogar com o Messi se você quiser E se você quiser, você quiser E se você quiser Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. O O O O O O O O que é isso? 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 Música Música Música